Fábio Pra mim, tranquilo? 45 segundos, o XJ Afect Play Chama, chama, chama 20 segundos Chama Chama, 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 chama Segura aí, DJ Bate palma, Dureira Eu gosto assim, tem que abrazar É contigo, negão 45 segundos, o XJ, valeu? Que isso, moleque? Essa é a vibe O XJ, 45 segundos, DJ Afect Play 20 segundos, o XJ, valeu? 20 segundos Chama Chama, 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 chama Segura aí, DJ, faz barulhão! Irmão, que difícil, velho Mulher, filha de viva, filha da puta E o time machucou First play Ai meu Deus Chama o apresentador aí, substituto Vou começar a chorar, lembrando E já vem com a carinha assim, ó Vem cá, vem eu cá Separa Eu sou o policial maior da parada Aqui cara, meu xizinho Xizinho da paz Vamos lá, vamos lá Coringa Que raputa que me colocaram Churado Faz barulho, Madureira Todo mundo chorando Fotógrafo chorando Tchau Tchau Tchau